Eu vou ler um texto curto aqui, que eu acabei de escrever no Facebook, a respeito de Jesus e do cristianismo. Olha só. Jesus bebia vinho, então teria problema com os evangélicos. Jesus, algumas vezes, quebrou o sábado, então ele teria problema com os adventistas de sétimo dia, como teve com os seus contemporâneos guardadores da religião ou dos diversos segmentos da religião judaica. Jesus doou seu sangue, então ele teria problemas com testemunhas de Jeová. Jesus não mandou ninguém cultuar a mãe dele, então ele teria problema com os católicos. Jesus separou questões de estado das questões da religião, então ele teria problema com os anglicanos. Jesus repousou na casa de um ladrão, então ele teria sérios problemas com os moralistas. Jesus escolheu pessoas sem estudos para serem seus discípulos, então teria problemas com os teólogos, especialmente aqueles dos segmentos cristãos que mais se dedicam aos estudos, vamos dizer, os reformados na ala protestante evangélica. Jesus não se importou com o domínio estrangeiro de Roma, então ele teria problema com os nacionalistas. Jesus escolheu pessoas de posições políticas opostas para segui-lo, então ele teria problemas com os radicais. De certa forma, podemos dizer que Jesus relativizou Moisés e Elias em certas ocasiões, Então ele teria sérios problemas com os fundamentalistas. E por fim, Jesus tratou igualmente homens e mulheres. E desta forma, ele teria problemas com quase todos os segmentos cristãos. Em resumo, a presença e a pessoa de Jesus são insuportáveis para a religião na maior parte do tempo. Um abraço. E aí